Na noventa empare, katana reparte, meu mano haikage Tá bem logo, cheio de eletricidade, mete o lariate Derrubar esse strike, hat-bi na base Silbi tá na track, tu embarca nessa via O T-Hajar sabe, mudando de fase, encontro o Jinchuri Que nem tá capo e sogo, toma sogo, bido hype Deus não pare, sabe, me faça esses mics Eu tô vendendo a rima, venha, vai, vai Yo, 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 bakaiaro Oh, yo, yo, konoyaro Ela pediu, que sonou, pegue esse flow Jinchuri, wow, oh, yo, yo, joga no wow Konoyaro, ah Beat dropou, não é só, viu, hashi chegou Na noventa empare, katana reparte, meu mano haikage Tá bem logo, cheio de eletricidade, mete o lariate Derrubar esse strike, hat-bi na base Silbi tá na track, tu embarca nessa via O T-Hajar sabe, mudando de fase, encontro o Jinchuri Que nem tá capo e sogo, toma sogo, bido hype Deus não pare, sabe, me faça esses mics Eu tô vendendo a rima, venha, vai, vai Yo, 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 bakaiaro Oh, yo, yo, konoyaro Ela pediu, que sonou, pegue esse flow Jinchuri, wow, oh, yo, yo, joga no wow Konoyaro, ah Beat dropou, não é só, viu, hashi chegou Tchau, 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 tchau